Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, adorei essa provocação da Folha, anúncio de um quarto de página com o título Leitores do Mundo Todo, Nivos anunciando o livro Comunismo para crianças. Imagino a cara dos ministros jurássicos, Damares, Ricardo Salles, Ricardo Vélez Rodrigues, Ernesto Araújo, vão dizer, olha aí, está vendo? Não dizíamos que queriam doutrinar as criancinhas. Está aí. Além de ter publicado esse anúncio imenso de um quarto de página, a Folha também é que edita esse livro no Brasil, esse livro da alemã Bini Adamtschuk, que causou furor, foi demonizada pela extrema-direita americana, que também achou, sem ler o conteúdo, que o livro quer doutrinar as criancinhas para aderir ao credo vermelho. Na verdade, o que a autora faz é contar em linguagem infantil de conto de fadas o que é o comunismo para adultos e faz crítica ao comunismo. O livro conta como o estalinismo deturpou o comunismo. Bem, Bolsonaro, ao ver esse anúncio, evidentemente que já viu, já deve ter visto o anúncio, vai estribuxar, vai subir nas tamancas, vai aceitar para Deus e o mundo, mas tem que se conformar, não adianta. A constituição que ele prometeu cumprir no dia primeiro garante a liberdade de expressão e veda totalmente a a censura aos meios de comunicação. Bolsonaro vai ter que conviver com esse tipo de provocação. Quem com tweets fere, com tweets será ferido. E aí E aí E aí